Tô aqui na bala fechada, o Renato agora foi pra ele conseguir ficar de pé, eu não consegui manter o meu joelhado no katana. Continuo ensilando a mão na cruzada, o Renato foi, conseguiu posturar o movimento, conseguiu ficar de pé. Agora, vou fazer umas páginas aqui tomando o tatana. O que acontece? Eu começo a fazer esse gancho e arrumo um monte pra derrubar ele, só que o cara tem a base boa. O cara estica o corpo lá, tem a base boa, eu não consigo derrubar ele aqui na posição normal. Então eu vou mostrar uma detalhe diferente. Primeiro passo, eu nunca posso tirar mais esforço do tatana. Me tira um pouquinho do chão. Se me tirar do chão, aqui eu perdi minha alavanca toda. Então, primeiro passo, eu comecei com meus ombros aqui no tatana, manter pesado pra ele. Renato na postura, fui dar tombar e ele tá ruim pra tomar, não consigo fazer força pra tombar. Vou fazer o que agora? Vou enxergar o quadril e colocar em cima da bola o joelho dele. Vou fazer esse movimento. Então eu tô aqui, eu tô aqui parado, com o meu braço movendo a perna dele, por dentro. Vou mover meu quadril agora. Movo meu quadril, agora vou jogando meu quadril pra trás, esticando a perna dele. Ele levou uma pressão no joelho. Continua a arraspar. A mão do outro subiu. Fui tombar ele que eu tô conseguindo. Mexo meu quadril, vou dando uma pressão no joelho dele pra arraspar. E aí Depois do outro subiu. E aí